Dirigir com atenção, prever o que vai fazer e tomar as decisões certas para evitar acidentes, é conceito de quê? Poxa, dirigir com atenção, prever os perigos e decidir corretamente para evitar acidente, direção dispersiva? Não, a direção dispersiva é o motorista distraído, disperso, não tem nada a ver com o que foi colocado aqui na definição da pergunta. Então, alternativa A, fora. Seria direção defensiva? Olha, defensiva nos remete a quê? A defender. Seria, então, ele defendendo de algum risco, alguma situação no trânsito? Sim, claro, tudo a ver. Se você estudou essa matéria aí durante o curso, certamente você já está bem resolvido a marcar essa alternativa. Vou deixá-la aqui com um Vzinho, depois a gente volta nela. Seria direção progressiva? Olha, na verdade, dentro dos conceitos que a gente estuda de direção defensiva, nem existe esse progressiva. Alguém pode até imaginar o que seria uma direção progressiva, mas seria por conta da imaginação dele, porque não existe esse método, essa técnica, essa metodologia dentro dos conceitos de direção defensiva. Então, aqui, o examinador inventou, ele inovou para tentar te induzir ao erro, a alternativa C está fora. Seria direção agressiva? Essa existe. Existe a direção agressiva apontada dentro da direção defensiva. Ela é, no todo, ruim e errada? Não, nem sempre. Não vou entrar aqui no mérito, nos detalhes, porque não é o caso nosso aqui. Você, condutor de veículo normal, comum, você não vai usar a direção agressiva. Mas uma viatura, por exemplo, a depender da situação, ele precisa de usar ali para fazer algumas manobras de interrupção do veículo que está sendo perseguido. Enfim, existe essa técnica e nem sempre ela vai ser considerada ruim e errada. Isso depende da circunstância que ela é usada, mas não é o nosso caso aqui e também não tem relação com o enunciado da questão. Então, direção agressiva? Não é. Ficamos mesmo com a alternativa B. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Todo cidadão tem o direito de fiscalizar o trânsito do bairro em que mora? Não. Cidadão não fiscaliza o trânsito. Está fora. Letra A, eliminada. Letra B, solicitar aos órgãos e entidades do SNT. O que é SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Denatran, Detran, órgãos municipais, executivos e rodoviários. DR, DENIT e aí vai. Então, o cidadão pode solicitar a esses órgãos sinalização, fiscalização, implantação de equipamentos de segurança. Aí um redutor de velocidade, uma fiscalização eletrônica de velocidade, uma fiscalização de avanço de sinal, o semáforo, se no trecho acontece muitos avanços de sinal, isso está colocando em risco os usuários ali. Então, o cidadão tem sim o direito de solicitar. Ele tem o direito, não é o dever, de solicitar. E os órgãos, o órgão que for solicitado, vai analisar ali a viabilidade do atendimento a essa solicitação e, sendo possível, ele vai, então, atender. Pode ser a letra B, tá? A resposta. Vamos deixar aqui. Letra C. Todo cidadão tem o direito de colocar obstáculos na rua em que mora? Como assim? Com qual finalidade? É muito comum a gente ver colocando cavaletes, cones, caixa de papelão, lata, na frente da casa para evitar que a pessoa imobilize o veículo ali. Tem gente indignada. Tem uns que já se acham donos da rua mesmo, né? Ele acha que em frente à casa dele só ele pode estacionar, vai lá e coloca o obstáculo. Está errado. Isso é infração de trânsito, tá? Mas tem aqueles que, indignados, que constantemente eles querem entrar na garagem deles e chega lá e tem um veículo estacionado em frente à garagem. O que ele faz? Coloca um cavalete, coloca uma lata, um obstáculo qualquer para evitar que a pessoa estacione ali. Também está errado e também é infração de trânsito para o proprietário do imóvel ou para quem obstaculizou a via ali. Por que ele não pode colocar? Porque em frente à garagem não pode estacionar. Mas em frente à garagem alguém pode imobilizar rapidamente, fazer uma parada para embarcar, desembarcar alguém, ou coisa dessa natureza, desde que não seja estacionar em frente à garagem. Então mesmo não podendo estacionar, não dá o direito ao dono do imóvel, ao dono da garagem, chegar lá e obstaculizar, criar obstáculo na via e sem fração pode dar problema. Então que a alternativa C está fora, lógico. E a alternativa D diz que todas as alternativas estão corretas. Não, não estão corretas. D está fora, a resposta é B mesmo. Os riscos e perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com riscos e perigos. No trânsito tem relação com o quê? Vamos ver. Os veículos, condutores, as vias de trânsito, o ambiente e o comportamento das pessoas. A gente precisa analisar, né? Porque são tantos itens aqui dentro dessa alternativa A que será que todos eles oferecem risco? Vamos ver. Veículos. São riscos que a gente pode encontrar aí no trânsito? Sim. Veículos em mau estado de conservação, veículos irregulares, com certeza. E condutores também. Isso inclusive é o que mais acontece, né? Condutores oferecendo risco aí para outros usuários do trânsito. As vias de trânsito rápido? Também. Tem muita via aí em péssimo estado de conservação. O negócio não está legal, não. O ambiente. Sim, quando fala ambiente envolve aí chuva, calor, frio e vai. Comportamento das pessoas. Quando fala pessoas aqui, eu entendo que seja demais usuários do trânsito, né? Porque condutores já foi falado aqui. Então aqui entra pedestres, ciclistas e outros usuários. Sim, todos eles são elementos que vão, de alguma forma, em algum momento, oferecer aqui riscos no trânsito, sim. Então essa alternativa A pode ser ela a resposta. Alternativa B. Os lotes lindeiros ao longo das vias. Lotes lindeiros são áreas encontradas às margens das vias. Um lote mesmo, uma área, um assinamento, um posto de combustível, qualquer coisa. Isso oferece risco ao trânsito? Olha, eu não sei um caso extremamente excepcional. Teria que ter um caso bem específico, bem desenhado aqui para a gente ver e entender que sim. Mas de um modo geral, eu entendo que não. Lotes lindeiros não vão oferecer riscos ao trânsito, não. As edificações nas áreas urbanas, do mesmo modo que os lotes lindeiros são coisas estáticas, estão ali paradas, né? Não tem uma relação direta com o perigo ou risco ao trânsito. As edificações também não tem. Letra C, fora. A sinalização das vias, olha, a sinalização das vias, elas estão ali até para fazer com que os riscos diminuam. Se de alguma forma essa sinalização estiver errada, incorreta, ao ponto de oferecer um risco, é porque ela foi colocada totalmente de forma indevida. Então, o que a gente tem como regra geral é que a sinalização não está ali para oferecer risco, ok? Pode acontecer, mas não é o padrão. Então, eu diria aqui que a letra D está fora. Letra A mesmo é a resposta. O pedestre tem preferência no trânsito? Quando é que o pedestre tem preferência no trânsito, hein? Direto o pessoal confunde isso aí. Estrutores mostram muitas vezes de forma equivocada dentro de sala. Os alunos interpretam de forma equivocada também, é muito comum. Então, presta bastante atenção. Pedestre ter preferência é quando, hein? Em qualquer situação, exceto quando a luz verde do semáforo para os veículos estiver acesa. Olha, de fato, se a luz verde do semáforo estiver acesa para os veículos, o pedestre não tem preferência, não. A preferência é dos automóveis. Agora, essa palavra aqui, ó, qualquer, essa palavra qualquer é um termo muito amplo. Ele abre muitas possibilidades, dá margem para muita contestação. Então, eu não gosto desse tipo de termo. Normalmente, quando eu bato o olho numa palavra dessa dentro de uma alternativa, eu já coloco ela com um sinalzinho de alerta aceso. E há uma grande chance dessa alternativa ser errada, falsa. Vou deixá-la aqui com um xzinho aqui em alerta. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. O pedestre tem preferência no trânsito quando, hein? Vamos lá, pedestre, preferência. Prestar muita atenção nisso, o pessoal confunde isso demais na hora de fazer prova. Dentro de sala mesmo, às vezes a instrutora explica de uma maneira que o aluno não entende muito bem e acaba levando para o lado errado. O pedestre não tem preferência no trânsito sempre não, tá? Cuidado com essa afirmação aí. Aqui diz, em qualquer situação, exceto quando a luz verde do semáforo para os veículos estiver acesa. Olha, aqui, de fato, se a luz verde do semáforo está acesa para os veículos, o pedestre não tem a preferência. Mas esse qualquer aqui, ó, isso é um termo que eu considero muito amplo. Ele abre margem para muitas possibilidades. Ele é muito contestável. Imagina em qualquer situação. Será que não tem nenhuma situação em que seria a exceção do caso? Aqui mesmo, a própria questão já mostrou uma exceção. Eu não gosto desse tipo de termo, na maioria das vezes, quando ele aparece na alternativa, essa alternativa é errada ou falsa. Então, eu vou deixá-la aqui com um xzinho, em alerta, depois eu volto nela. Não gostei dela, não. Alternativa B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Quer dizer que se a luz vermelha do semáforo estiver acesa para os veículos, o pedestre tem a preferência? Tem. Tá parado para os carros, pedestres vão. Bom, mas esse somente aqui, somente a chamada casca de banana. Eu ensino isso lá no nosso curso online. Aqui embaixo, onde eu estou aqui, tem o site autoscolonline.net. Vai lá em cursos online, matricula. A gente aprende todos esses macetinhos, amadilhas, pegadinhas, tem prova, a gente ensina todos. Esse somente é uma casca de banana. E quando tem casca de banana em uma alternativa, ela tem pelo menos 90% de chance de estar errada, falsa. E nesse caso aqui, não foi diferente. A alternativa B é falsa. A alternativa C, de cara, já começa com uma casca de banana. Somente. Somente quando foi idoso que tem a preferência? Claro que não. Olha o somente aqui, a casca de banana. Já eliminei. Quando na faixa de pedestres, desprovida de sinalização semafórica. Olha, que o pedestre tem preferência. Quando transitando pela faixa de pedestres, atravessando pela faixa de pedestres, tudo bem. Agora aqui, desprovida de sinalização semafórica. Então, imagina, tem a faixa de pedestres, não tem semáforo. Então, os carros não vão parar, né? A gente entende assim, porque não tem semáforo, não vai ficar vermelho para os carros pararem. Mas aí é que tá. Quando você estiver dirigindo um veículo, se aproximar de uma faixa de pedestres que não tem semáforo, chegou um pedestre ali, é preferência dele. Porque se tiver o semáforo, quem vai definir quem passa e quem espera é o semáforo. Mas não tendo o semáforo, é o pedestre em primeiro lugar. Então, ele tem sim a preferência em faixa de pedestres que não tem sinalização semafórica. Como eu já tava em dúvida lá naquela alternativa ápica desse qualquer aqui, já eliminei ela e fiquei com a letra D. Quando o condutor de veículo coloca o braço esquerdo para fora do veículo, horizontalmente, e o antebraço e a mão para cima, na vertical, está indicando que vai. Que miserável de questão complicada, né? Em vez de eles colocar aqui o desenho, porque tem um desenho da pessoa dando esse sinal aqui com o braço, eles vão aí e descrevem a situação. Aí se o sujeito não souber o que é braço, o que é antebraço, ele tá no sal, né? Gente, eu não vou nem desenhar, eu vou mostrar porque eu sou péssimo pra desenhar. O condutor colocou o braço esquerdo pra fora. Com certeza tem que pôr o braço esquerdo, né? Porque é o braço que tá pro lado da janela ali. O braço foi colocado horizontalmente. O que é braço? Braço é isso aqui, ó. Isso aqui tá horizontal. Mas veja, e o antebraço e a palma da mão, e a mão, né, para cima. Isso aqui é antebraço e mão pra cima. Então, braço na horizontal, antebraço e mão pra cima. Então, o camarada tá lá dirigindo, ele fez isso aqui, ó. O que que ele tá indicando, ó? Ele tá indicando que vai parar o seu veículo. Não, quando ele para o veículo, põe o braço todo na horizontal, braço e antebraço e balança, né? Dobrar a direita? Sim, essa é a resposta. Se ele dobrar a esquerda, não. Dobrar a esquerda é quando ele estende o braço e o antebraço na horizontal. Se ele diminui a velocidade? Também não. Aí é quando ele coloca o braço na horizontal, braço e antebraço e balança. Enfim, poderia ter colocado o desenho aqui. Descrever a situação pra complicar a sua vida. Então, já fica ligado, tá? Braço é isso. Antebraço é isso. Anotem aí. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, são as da... Aí, uma lacuna pra preencher. Destinada aos deslocamentos de veículos mais e de maior porte. Quando não houver faixa especial a eles destinadas. Eu até desenhei lá no nosso curso, lá, pra quem ainda não tá matriculado no nosso curso, matricule-se lá. O site tá aqui, autoscolonline.net, vai lá em cursos online, matricula no curso lá. Lá eu ensino várias dicas, macetes, pegadinhas, armadilhas, que tem prova, eu mostro tudo. Então, você tem aqui várias faixas de trânsito, né? Isso tá dizendo aqui, a pista com várias faixas no mesmo sentido. Todas elas com fluxo no mesmo sentido. Tá dizendo que são as da... As da o quê? As da direita e tem as da esquerda. Essas faixas centrais aqui são indiferentes pra fins aqui de normatização. Então, vamos pegar. Vamos pegar a alternativa A e vamos colocar lá dentro das lacunas pra ver. Vamos supor que a resposta seja A. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais rápidos. Vocês acham mesmo que os veículos mais rápidos tem que andar pela direita? Não. A faixa da direita é para os veículos de maior porte. Aqueles que andam mais devagar, mais lentos. Então, não são os mais rápidos. Aqui tá fora. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, são as da esquerda, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos. Não. Se eu falei que... Acabei de falar que a direita é dos veículos lentos. A direita, veículos lentos. Esquerda, veículos rápidos. Então, aqui tá fora. Não é. Vamos lá. Se for a alternativa C, em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, são as da esquerda, destinadas aos veículos mais rápidos. Essa é a resposta. Aqui vai encaixar o esquerda. Essa mesmo? Não, não, não. Desculpa. Equivoquei aqui. Vamos lá. A esquerda, destinada aos veículos mais rápidos e de maior porte. O problema todo tá aqui, né? Veículo de maior porte não é veículo rápido, é veículo lento. Então, não vai dar aqui também, não. Tá fora aqui. Então, só pode ser a alternativa D. Vamos ver agora. Então, aqui nessa primeira lacuna vai entrar direita e na segunda lacuna vai entrar lentos. Vamos ler agora? É uma pista com várias faixas no mesmo sentido. São as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Exatamente. Veículos lentos e de maior porte combina. Quando não houver faixa especial ali destinada. Alternativa D é a resposta. Nos fluxos que se cruzam, esses fluxos que se cruzam, que veículos cruzando um com o outro ali, o veículo que vier à direita do outro terá preferência, presta atenção que é preferência, não é prioridade, de passagem, quando? Transportando passageiros? Não. No antigo código de trânsito, CNT, Código Nacional de Trânsito, tinha essa regra. Então, seu pai, as pessoas mais antigas aí, podem dizer que o veículo de passageiro tem preferência sobre aquele de carga. Isso era no antigo código. O atual, isso não existe mais. Alternativa A tá fora. Transportando cargas? Não. Mesmo no CNT, que é o Código Nacional de Trânsito, hoje nós estamos no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, mesmo no antigo, o de carga, perdi a preferência do de passageiro. Então, tá fora. Transitando em avenidas? Muitos marcariam essa alternativa. Tem muita gente que acha que o veículo que tá transitando na avenida, tem preferência sobre aquele que tá transitando numa rua, uma via secundária, que vai se aproximando, inclusive nem existe mais essa via secundária pelo atual código. Mas, enfim, isso não é regra. A única via que tem preferência sobre as demais é a rodovia. No mais, não cai nessas pegadinhas não, tá? Então, C tá fora. Ser então aquele que estiver transitando em local não sinalizado? Sim. Se o local não tem sinalização, o veículo que vem pela direita tem a preferência. Inclusive, as regrinhas de preferência são três. A primeira regra é tá circulando pela rodovia? Se sim, a preferência é dele, que é a única via que tem preferência sobre as demais. Então, essa é a primeira. A segunda, não tem rodovia, mas tem rotatória. E aí? Quem tá na rotatória tem a preferência. E se não tiver rodovia nem rotatória, por último, vem a preferência pra aquele que vier pela direita. Resposta D. Tá aí pra vocês. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é manter a mesma velocidade. Se você tiver em velocidade baixa, manter a velocidade baixa, tudo bem. Mas se você tiver em velocidade alta, manter a velocidade alta pra passar por um cruzamento, então tem um porém aí. Essa alternativa A não dá pra confiar nela, não. Aumentar a velocidade? Forma alguma. Você vai aumentar a velocidade pra passar no cruzamento? Claro que não. Parar o veículo? Olha, muitos responderiam essa alternativa. Parar o veículo. Mas imagine que você tá ali com o semáforo aberto, não tem nada na sua frente, não tem pedestre entrando na frente, não tem nada. Tudo ok, você vai para o veículo. Isso é uma parada inesperada. Ninguém tá esperando por aquela parada, você faz a parada, você pode provocar um acidente. Então não é esse lance de parar o veículo, não, tá? Então parar aqui, não. Reduzir a velocidade? Aí sim. O reduzir a velocidade, sim. E olha, se não pode estar aberto, veja pra você, reduz a velocidade, passe com atenção. Porque alguém pode avançar o sinal vermelho e se você não tiver preparado pra isso, o acidente vai acontecer. Eu costumo dizer sempre que o motorista tem que ser pessimista. Ele tem que dirigir sempre pensando assim, a pessoa vai avançar o sinal vermelho, ela vai entrar na minha frente, entendeu? Não seja otimista demais, não, porque você não vai estar esperando pelo pior e aí você não vai conseguir se defender a tempo. Alternativa D aqui é a resposta. é a resposta.